O que nós vamos fazer com as Forças Armadas é para cumprir o seu papel constitucional. Se quiser se meter em política, tira a farda, vai virar um cidadão comum e pode ser candidato a qualquer coisa. Nós já tivemos. Eu não tenho conversa com os militares. Não há por que conversar com os militares, não há por que conversar com o Ministério Público, não há por que conversar com a Política Federal. Eles são instituições do Estado. Eles têm funções a cumprir e têm que respeitar o regulamento e a Constituição. É isso. Quando eu ganhar, eu vou conversar, porque aí eu vou ser chefe deles e vou dizer o que eu penso e qual é o papel deles. A democracia não comporta um Estado civil governado por quase 6 mil militares que estão em posto de confiança no governo Bolsonaro. O que não pode é um presidente da República ficar dando emprego, sabe, que é da área pública, da área civil, colocando militar da reserva. tem mais coronel e mais general dentro do governo do que nos quartéis. Isso está errado e é por isso que eu estou favorável ao projeto de lei da nossa deputada do Acre, da Perpétua, para que a gente proíba esse tipo de coisa. Você sabe, Laércio, que hoje tem mais militar no governo do que durante os 23 anos de regime militar. Disseram uma futrica, eu não sei se é verdade, que nem tudo que sai na imprensa é verdade também, dizendo que o Pazuello pensou e de fada para amedrontar os senadores. É assim que eles pensam. Eles botaram na cabeça que eles são superiores, eles botaram na cabeça que eles são mais honestos, e a CPI está mostrando o que aconteceu com a quantidade de coronéis que em nome de institutos e ONGs estavam montando uma verdadeira quadrilha de comprar vacina. Obrigado.